O que existe na sua imaginação, você pode me contar É só pedir com coração, é só acreditar Eu quero ver só alegria, sonho, sonho mais lindo Vou realizar essa magia, deixar tudo mais divertido O seu príncipe encantado, tudo o que você sonhar O seu mundo idealizado, eu posso realizar É só pedir para as estrelas, tudo o que você sonhar Sou uma fada encantada, seus sonhos vou realizar É só pedir para as estrelas, tudo o que você sonhar